Tenho aqui algumas imagens de um dos momentos mais emocionantes da história do desporto. E para torná-lo ainda mais emocionante, o comentador está a falar em alemão. E suponho que não há problema de utilizar este vídeo, porque estou a usá-lo para um problema de matemática. Quero que assistam a este vídeo, porque depois vou fazer uma pergunta sobre ele. Como podem ver, é emocionante poder visualizar este vídeo, qualquer que seja o idioma. Mas a minha pergunta é, quão rápido ia Usain Bolt? Qual era a sua velocidade média quando ele correu aqueles 100 metros? Convido-vos a verem o vídeo quantas vezes precisarem. Agora, vou dar-vos um pouco de tempo para pensarem sobre isto e depois vamos resolvê-lo. Então, necessitamos de descobrir quão rápido foi Usain Bolt ao longo dos 100 metros. Neste problema, estamos a pensar na velocidade média. Podem já estar familiarizados com a noção que a distância... Distância é igual à velocidade. Vou escrever velocidade vezes tempo. E podemos escrever o sinal de vezes desta forma. Mas quando começamos com a álgebra, este símbolo tradicional da multiplicação pode parecer muito confuso, porque é parecido com a variável x. Então, ao invés, vou escrever vezes assim. Então, a distância é igual à velocidade. Velocidade vezes tempo. Espero que isto seja intuitivo para vocês. Se a velocidade era de 10 metros por segundo, apenas como um exemplo, isso não é necessariamente o quão rápido ele foi. Mas se fôssemos a 10 metros por segundo, e se conseguíssemos fazer isso durante 2 segundos, durante 2 segundos, segundos, então deveria ser intuitivo que percorremos 20 metros. Fomos a 10 metros por segundo durante 2 segundos. E também funciona matematicamente. 10 vezes 2 é igual a 20. E temos segundos no denominador e segundos aqui no numerador. Escrevi segundos aqui com um s. Escrevi-o por extenso ali. Mas também se cancelam e ficamos apenas com a unidade metros. Então, ficamos apenas com 20 metros. Espero que isto seja intuitivo. Com isto resolvido, vamos pensar sobre o problema que temos em mãos. Que informações temos realmente? Teremos a distância? Então, qual é a distância no vídeo que acabámos de ver? E vou dar-vos 1 ou 2 segundos para pensarem sobre isto. Bem, esta corrida foi a dos 100 metros. Então, a distância era 100 metros. Agora, que mais sabemos? Será que sabemos... Bom, estamos a tentar descobrir a velocidade. É isso que vamos tentar descobrir. O que mais sabemos desta equação? Bom, sabemos o tempo. Sabemos o tempo. Qual foi o tempo que o Usain Bolt demorou para percorrer os 100 metros? E vou dar-vos mais alguns segundos para pensarem sobre isto. Felizmente, eles cronometraram a corrida toda. E também mostraram que é um recorde mundial. Mas isto aqui está em segundos. É o tempo que o Usain Bolt demorou a correr os 100 metros. Foi 9,58. Foi 9,58 segundos. E vou escrever apenas S para segundos. Então, dada esta informação, o que precisam de tentar fazer é obter a velocidade em termos de metros por segundo. Quer que pensem se conseguem descobrir a velocidade em termos de metros por segundo. Sabemos a distância e sabemos o tempo. Bom, vamos substituir estes valores aqui nesta equação. Sabemos que a distância é 100 metros. A distância é 100 metros. E é igual a... Não sabemos a velocidade, por isso vamos escrever aqui velocidade. E deixem-me escrever na mesma cor. É igual a velocidade... Velocidade vezes... E qual é o tempo? Sabemos o tempo. É 9,58 segundos. 9,58. 9,58 segundos. E queremos saber a velocidade. Queremos resolver em ordem à velocidade. Então, como podemos fazer isso? Bom, se olharmos para este lado direito da equação, temos 9,58 segundos vezes a velocidade. Se conseguíssemos dividir este lado direito por 9,58 segundos, teríamos apenas a velocidade do lado direito. E é isso que queremos saber. Então, podem dizer... Bom, porquê que não divido o lado direito por 9,58 segundos? 9,58 segundos? Se fizéssemos isso, as unidades cancelavam-se, se estivermos a fazer a análise dimensional. Não se preocupem muito se essa palavra não vos fizer sentido. Mas as unidades cancelavam-se. E o 9,58 cancelava-se. Claro que não podemos apenas dividir um lado da equação por um número. Quando começámos, isto era igual a isto aqui. Se dividir o lado direito por 9,58, para garantir que a igualdade ainda seja verdadeira, tenho que dividir o lado esquerdo pela mesma coisa. Então, não posso apenas dividir o lado direito. Tenho que dividir também o lado esquerdo, para que a igualdade ainda seja verdadeira. Se dissermos que uma coisa é igual a outra coisa, e dividirmos a outra coisa por alguma quantidade, temos que dividir a primeira coisa pela mesma quantidade, para garantir que continuam iguais. Por isso, dividimos por 9,58 segundos. Então, do nosso lado direito, e isto foi o nosso objetivo, estes dois cancelam-se. E depois, no lado esquerdo, ficamos com 100 a dividir por 9,58. E as unidades são metros por segundo, que são exatamente as unidades que pretendemos para a velocidade. Então, vamos utilizar a calculadora para dividir 100 por 9,58. Temos 100 metros a dividir por 9,58 segundos. O resultado dá 10 vírgula. Isto indica que temos cerca de 3 algarismos significativos. Então, vamos dizer 10,4. Então, dá 10,4. Vou escrever isto na cor da velocidade. 10,4. E as unidades são metros por segundo. Metros por segundo é igual à velocidade. Agora, a próxima pergunta. Então, temos isto em metros por segundo. Mas, infelizmente, metros por segundo, quando conduzimos um automóvel, o velocímetro não nos indica metros por segundo. O velocímetro dá-nos quilómetros por hora ou milhas por hora. Então, a próxima tarefa que temos pela frente é expressar a velocidade, ou esta velocidade. E isto é a velocidade média ao longo dos 100 metros. É expressar a velocidade em termos de quilómetros por hora. Então, vamos verificar se podemos reescrever isto em quilómetros por hora. Vamos resolver isto passo a passo. Então, vamos escrever... Deixem-me só puxar isto aqui para baixo. Começamos com 10,4. E vou escrever metros azul. Metros azul. E segundos. Segundos a magenta. Agora, queremos obter quilómetros por hora. Ainda temos em metros por segundo. Então, vamos por passos. Vamos primeiro pensar nisto em termos de quilómetros por segundo. E vou-vos dar uns segundos para pensarem sobre como podemos transformar em quilómetros por segundo. Intuitivamente, se formos a 10,4 metros por segundo, quantos quilómetros são 10,4 metros? Bom, quilómetros é uma unidade de medida muito grande. É mil vezes maior. Então, 10,4 metros será um número muito menor de quilómetros. Em particular, vamos dividir por mil. Outra forma de pensar nisto, se nos quisermos focar nas unidades, queremos-nos livrar dos metros e queremos quilómetros. Então, queremos em quilómetros e queremos-nos livrar destes metros. Se tivéssemos metros no numerador, poderíamos dividir aqui por metros. Iriam cancelar-se. Mas a nossa intuição diz-nos que vamos de uma unidade pequena, metros, para uma unidade grande, quilómetros. Então, 10,4 metros será um número muito menor em quilómetros. Mas, se olharmos para isto desta forma, quantos metros existem num quilómetro? Um quilómetro é igual a mil metros. Isto aqui, um quilómetro sobre mil metros, isto é, um sobre um. Não estamos a alterar o seu valor fundamental. Essencialmente, estamos apenas a multiplicar por um. Mas quando fazemos isto? Quando fazemos isto, o que obtemos? Bom, os metros cancelam. Ficamos com quilómetros e segundos. E, em relação aos números, obtemos 10,4 a dividir por mil. 10,4 a dividir por mil irá ser... Então, se dividirmos por 10, iremos obter 1,04. Se dividirmos por 100, obtemos 0,104. Se dividirmos por mil, obtemos 0,0104. Então, é apenas 10,4 a dividir por mil. E depois, as unidades são quilómetros. Quilómetros por segundo. Então, aquilo são os quilómetros. E tenho aqui os segundos. Agora, deixem-me escrever o sinal de igual. Agora, vamos tentar converter isto para quilómetros por hora. E vou dar-vos algum tempo para pensarem sobre isto. Bom, horas. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, independentemente de quantos quilómetros percorrer num segundo, irei percorrer 3.600 vezes isso numa hora. E as unidades também estarão corretas. Se faço isto num segundo, então será vezes 3.600. Existem 3.600 segundos numa hora, 3.600 segundos numa hora. E outra forma de pensar sobre isto é que queremos horas no denominador e tínhamos segundos. Então, se multiplicarmos por segundos por hora, existem 3.600 segundos numa hora. Os segundos vão-se cancelar e iremos ficar com horas no denominador. Então, os segundos cancelam-se e ficamos com quilómetros por hora. Mas agora, temos que multiplicar este número por 3.600. Vou buscar a calculadora. Vou buscar a calculadora. Então, temos 0,0104 0,0104 vezes 3.600. 3.600. O que dá? 37 vírgula... Vou arredondar para 37,4. Então, isto é igual a 37,4. 37,4 quilómetros. Quilómetros. Quilómetros por hora. Quilómetros por hora. Então, esta é a sua velocidade média em quilómetros por hora. E agora, a última coisa que quero fazer para quem vive nos Estados Unidos da América é converter em medidas imperiais ou, por vezes, chamadas unidades inglesas que, ironicamente, não quer dizer que sejam utilizadas no Reino Unido. Costumam ser utilizadas nos Estados Unidos da América. Então, como curiosidade, vamos converter isto em milhas por hora. E a única coisa que vos digo, no caso de não saberem, é que 1,61 quilómetros é igual a uma milha. Então, dou-vos algum tempo para converterem isto em milhas por hora. Bom, como podem ver aqui, uma milha é uma unidade ligeiramente maior ou razoavelmente maior do que um quilómetro. Então, se percorrerem 37,4 quilómetros durante um determinado período de tempo, irão percorrer uma quantidade ligeiramente menor de milhas durante um determinado período de tempo. Ou seja, irão dividir por 1,61. Então, deixem-me reescrever isto. Se tivermos 37,4 quilómetros por hora, quilómetros por hora, iremos para uma unidade maior. Iremos para milhas. Então, iremos dividir por alguma coisa maior do que 1. Então, temos uma, temos uma, deixem-me escrever à azul, uma milha. Uma milha é igual a, é igual a 1,61 quilómetros. Ou podemos dizer que existem 1 sobre 1,61 milhas por quilómetro. Novamente, isto também funciona com as unidades. Queremos livrar-nos dos quilómetros no numerador. Queremos milhas no numerador. Então, é por isso que temos uma milha aqui no numerador. Vamos mais uma vez multiplicar, ou neste caso, dividir por 1,61. E obtemos, vamos dividir o valor anterior por 1,61, 1,61. E obtemos 23 vírgula, vamos arredondar, 23,3. Isto é igual a 23,3. 23,3. E ficamos com milhas. Milhas por hora. Milhas por hora. O que, obviamente, é muito rápido. Ele é o humano mais rápido. Mas talvez não seja tão rápido como poderiam ter imaginado. Num carro, 23,3 milhas por hora, ou 37,4 quilómetros por hora, não parece ser assim tão rápido. E, especialmente, quando comparado com o mundo animal, não é particularmente notável. Isto é ligeiramente mais lento do que um elefante a fugir ou a atacar à sua velocidade máxima. Foram cronometrados elefantes a uma velocidade de 25 milhas por hora. Cerca de 40 quilómetros 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 por hora. Obrigado.